A meditação é o silêncio físico, o silêncio emocional, ou seja, naquele momento você não quer nada, você cala as emoções, você não está conectado com nenhum desejo, com nenhuma frustração, e você também vai calar a mente, porque é silêncio mental, você fecha os olhos, você tenta fazer o silêncio, aí vem aquelas telas mentais, que eu costumo falar toda quarta-feira do foco no afeto, vou falar um pouquinho mais detalhadamente agora, existe uma compulsão de pensamento, como nós somos regidos pelo medo no nosso cotidiano, nós passamos o dia inteiro aflitamente, tensamente pedindo dados, porque nós não podemos perder nada, o que que eu esqueci, o que que eu esqueci, o que de importante eu não fiz, é uma loucura, é quando você fecha o olho e quer ficar quieto, vem uma tela mental do que você não fez, do que era pra fazer, vem outro, às vezes vem mesmo de situações de prazer, situações agradáveis que você não aproveitou completamente, então o inconsciente joga, aproveita um pouquinho mais aí, porque não houve presença na hora que você estava vivendo aquilo, não viveu com interesse, porque estava preocupado com o futuro, ou triste com o passado, e não vivendo o momento, então quando você se propõe a fazer o silêncio mental, essas telas vem, claro que elas vem, por inércia, você pediu, pro seu inconsciente, olha não me deixa esquecer de nada, aí ele é eficaz, ele mostra tudo pra você, e aí vem essas telas e você não consegue o silêncio mental, porque você quer não pensar, aí vem aquela tela e você quando de repente você percebe, quando você vai se dar conta, você já está pensando, você está trabalhando sobre aquelas imagens ali, e não é pra fazer isso, você sabe que a meditação é o silêncio, aí o que fazer? O superego repressor, que é aquele conjunto de normas sociais que faz com que você torne-se um servil, se torne um servil em relação aos outros, ele quer que você sirva o tempo todo, então você não pode ser indiferente, a gente tem um comando repressivo gente, muito intenso, no sentido de não ser indiferente a nada, a nada, se você vai atravessar a rua, vem um carro, a pessoa está passando, você olha no olho da pessoa, se você vai estar no farol, ali virando a esquina, tem um outro que está concorrendo pra entrar, você olha no olho, está ali estabelecida uma competição e você tem que dar passagem, mas aí você não dá, então você se tornou agressivo, são minúcias, são detalhes, mas são milhares de detalhes, ao fim do dia você está um servil, você está um escravo, e isso te dá um vazio existencial muito grande, você sente que você tem que servir, tem que servir, para ser minimamente aceito, na hora que você está se propondo a meditar, fazer silêncio, você fecha o olho e vem essas telas, toda compulsão pelo servilismo social ataca aí nessa hora, Ah, eu tenho que trabalhar essa imagem, porque afinal foi um e-mail que eu não passei, eu tenho que trabalhar aquela outra imagem, porque afinal foi um telefonema que eu não dei, um SMS que eu não escrevi, avisando que eu não vou lá amanhã, ou que eu vou amanhã, então nessa hora aí você precisa ser egoísta, é melhor ser egoísta e cuidar bem da saúde do seu ego que compete, tarefa essa que compete a você, do que ser super egoísta cuidando dos egos dos outros, esquecendo o seu, na verdade você não vai cuidar nem bem deles e muito menos de você, vai ser um ser humano cada vez menos inteiro, cada vez mais partido, dividido, menos íntegro, não é? Então nessa hora gente, a gente tem que entrar com egoísmo, um egoísmo saudável, o egoísmo pelo social, pelo superego repressor é tido com uma palavra extremamente ofensiva, muitas vezes a conduta a que se refere o egoísmo social, essa palavra dita pelo social, às vezes é egoísmo mesmo, a pessoa não é coletivista, porque nós somos coletivistas né, colaboracionistas, é quando a pessoa quer só pra ela, quer só pra ela estado de praga biológica, mas o servilismo, aquele impulso de servir a todo mundo também é um egoísmo ao contrário, só que é pra servir todo mundo e eu esqueço de mim, então a conduta bacana, legal é assim, eu sirvo todo mundo, inclusive a mim, inclusive a mim, eu ajudo todo mundo desde que eu esteja bem, eu não posso ajudar você se não estiver inteiro, e nem vice-versa, então a gente tira fora a palavra egoísmo, e o altruísmo é o outro, você vira o outro, egoísmo sou eu, não, eu vou atender a mentira e egoísmos, vamos jogar egoísmo no lixo, vamos jogar também altruísmo no lixo, eu vou cuidar de mim pra eu estar inteiro, eu vou seguir minha vocação biológica, que é ser um ser amoroso, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar do outro, da outra, da outra pessoa, eu vou cuidar de todo mundo, e de mim sempre primeiro pra eu estar bem, porque a sabedoria vai me dizer, ali você precisa estar inteiro primeiro, dorme uma boa noite de sono pra você poder ter um dia feliz, o que é o dia feliz amanhã? Eu me servir bem, eu estar inteiro e poder servir as outras pessoas também, tem que sobrar uma energia pra eu poder ajudar, porque afinal nós somos uma coisa só, eu, você, todos nós, então nessa hora em que você está lá, silêncio físico é fácil, silêncio emocional, não querer coisas também é fácil, é bem fácil, agora você fechar o olho e ver a tela mental e você não trabalhar, aí pega, mas pega pesado mesmo no egoísmo compulsivo, na compulsão do egoísmo social, do altruísmo a que você é coagido a exercer e a viver, então nessa hora você tem que exercer uma indiferença mesmo, e indiferença aí não é pecado, não é pecado social, não é nem pecado religioso, porque você está se religando, está religando a você, como é que pode ser pecado eu estar numa prática em que eu vou me religar a mim mesmo, pra ser melhor inclusive pra você, é tudo onda do superego repressor da nossa sociedade que até agora vem baseada só no medo, agradeço essa sociedade, agradeço os antepassados pelo que fizeram por nós, mas queremos mais, precisamos de mais, por isso eu estou falando de meditação aqui, então nessa hora da tela mental você vai esquecer que você tem que trabalhar, que você tem que interagir, que você tem que fazer coisas, você vai fazer nada, até porque quando a gente fala você fazer alguma coisa, é uma parte de você, quando a mente vai trabalhar uma tela mental por medo, então ela está tentando agir sozinha, não é pela sabedoria, e aí gente, ferrou, então você está ali, tentando fazer o silêncio mental, aí tem uma tela, tem outra, você vai treinar a diferença, pra muitos clientes que eu passo, que eu ensino meditação, vem na semana seguinte, na sessão seguinte, fala mas eu não consigo, porque a mente não para de pensar, é um problema, se você conseguir um segundo já está bom, ah mas só um segundo eu passei todos os outros dez minutos com a cabeça, você não respirou mais? Pergunto, você não parou de ter emoções? Parei, você não fez silêncio físico? Fiz, ta bom, ta bom, ta ótimo, por hoje ta bom, ah mas eu consegui só um minuto ou um segundo de silêncio mental, ta bom, hoje você conseguiu um segundo, não para de fazer, tem um ditado que Yogananda fala, que o Paramahansa Yogananda diz assim, que o santo é o pecador que não desistiu, tirando o santo e tirando o pecador, que eu entendo muito mais como metáforas, não querendo botar palavras na boca de Yogananda, mas estou fazendo a minha interpretação, aquele que acerta é aquele que não se deixou bater pelos erros, então persista, persista, uma hora você vai conseguir, dois segundos, três segundinhos, e vai chegar uma hora de tanto você fazer que você vai conseguir dez segundos, você vai ver o benefício que é isso. Música Música Música